Oi, 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 oi! Oi, oi, roasti, a needy cerebroso! Oi, chefe não voa! Diz a ficharia, carrega! Diz a minha 17! Solta, 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 putaria, porra! Solta, putaria, porra! Chefe é chefe, né, pai! Chefe é chefe, né, pai! Nem porque empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai! Nem por que empurrar uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai Fica de quatro, toma limpica Fica de lado, toma limpica Fica de frente, toma limpica Toma limpica, toma limpica Fica de quatro, toma limpica Fica de lado, toma limpica Pega de frente toma lipica, toma lipica, toma lipica Pocabotinha pra trair sacoalha, sacoalha, sacoalha Pocabotinha pra trair sacoalha, sacoalha, sacoalha Essa nova sensação, o calzinho tá cantando Essa é a nova sensação do carrozinho Tá mandado Paca budinha, paca budinha Paca budinha pra trás de sacola Paca sacola, paca sacola Paca sacola, paca sacola Paca sacola, paca sacola Paca sacola, paca sacola Paca budinha pra trás de sacola Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Nem porque empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Nem porque empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Nem porque empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Nem porque empurra uma vez, a piranha pede mais Pega de quatro, toma ali e pica Pega de lado, toma ali e pica Pega de frente, toma ali e pica Toma ali e pica, toma ali e pica Pega de quatro, toma ali e pica Pega de lado, toma ali e pica Pega de frente, toma ali e pica Toma ali e pica, toma ali e pica Combinam, combinam, vai sentar, sentar Paca a botinha pra trás, sacola, paca a sacola, paca a sacola Paca a botinha pra trás, sacola, paca a sacola Essa é a nova sensação, o calzinho tá cantando Essa é a nova sensação, o calzinho tá mandando Paca a botinha, paca a botinha pra trás, sacola Tive a botinha pra trás, sacola, paca a sacola E assim a coisa é de volta, volta, volta a putaria porra Volta a putaria porra Volta a putaria porra Volta a putaria porra